Salve, salve minha nação, Brunega, fala galera do meu esporte e religião, eu me chamo Valdeir pra quem não me conhece e olhem, vão lá no meu Instagram que eu tô sempre passando informação, tudo que é atualizado lá no nosso Instagram tô passando direto, né, informação pra rapaziada lá no meu Instagram, tá aqui embaixo vai lá ou então vai lá nos comentários que eu tô colocando lá nos comentários bem galera, e amanhã, né, tem o jogo Esporte e Mirasol, galera é galera, Esporte e Mirasol amanhã lá na Ilha do Retiro às 18 horas da noite, esse jogo vai ser transmitido pra você que não vai pra Ilha do Retiro amanhã e também pra você que mora aqui no interior, né, fique tranquilo que esse jogo vai ser transmitido na Band, né, é muito fácil, vai ser ao vivo pra todo mundo, quem quiser acompanhar é só acessar lá o site da Band e assistir o jogo do nosso Leão amanhã bem galera, e amanhã a gente possa ser que tenha a volta aí, eu tenha visto essa informação lá do GE a gente vai ter a volta aí de Wagner Love e do nosso Zagiraça aí Sabino Sabino nosso Zagiraça Sabino pode estar de volta aí, Wagner Love que a gente tava aguardando já, Wagner Love já vai fazer uns três jogos que a gente não tem o nosso artilheiro da Série B, meus amigos a gente não tem o artilheiro da Série B, Wagner Love em campo enfim é... atleta que não vai voltar amanhã a jogar vai ser Jorginho né, uma peça fundamental queira ou não é dividido também, muita gente não gosta de Jorginho e outros gostam de Jorginho é normal isso no futebol acontecer uns gostam de um, outros gostam de outro enfim Jorginho não joga amanhã é uma perca aí importante pro esporte e o esporte acabou de comunicar na sua rede social oficialmente, definitivamente que não vai renovar com Matheus Vargas é... Matheus Vargas está fora aí dos planos do esporte pra essa temporada, pra esse restante de temporada aí vocês me perguntam quem vai ser a próxima vítima de Matheus Vargas? é o Juventude, galera ele vai pro time do Juventude segundo aí, informações que eu tenho né, que ele vai pro time do Juventude né... Matheus Vargas não teve uma boa temporada num esporte eu achava que quando ele veio ali no começo do Pernambucano eu achava que ele seria muito importante pra série B e também ali no campeonato estadual mas não foi o que ele mostrou pra nós torcedores né... do esporte porque ele veio do... queira ou não, do Fortaleza o Fortaleza jogou ano passado tava na primeira divisão jogou os campeonatos aí no Libertadores, né? e a gente esperava muito em Matheus Vargas mas... não... ele também não foi muito aceito também lá no Fortaleza e... quando estreou com a camisa do esporte né... a gente... ó... ótimo... meio ali pro esporte né... mas... no decorrer do campeonato a gente viu que Matheus Vargas é... não... não tem um... 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 não tem vendido bem dentro de campo vestindo a camisa do esporte vou desejar boa sorte que ele seja um... um... que ele tenha bons jogos no Juventude né... apesar que o Juventude é o nosso adversário aí olha eu já falando já besteira aqui rapaziada mas... que ele seja feliz aí no Juventude e... é o nosso terceiro atleta aí que já tá, né... já confirmado aí já tá deixando o esporte já foi Kaique João Igor e Matheus Vargas agora né... e só até agora chegou Alan Ruiz e João eu não quero... minha amiga como é que o cara... não é melhor chamar ele de João João Perga olha pra aí rapaziada sinceramente viu... mas é isso aí rapaziada e Luciano Juba galera situação de Luciano Juba aí né... cada vez aí difícil de se falar sobre Luciano Juba um lado o pessoal do Bahia diz que Luciano Juba vai ser o último jogo dele amanhã feliz onde ele for e siga o seu rumo se for no esporte se for no Bahia se for essa temporada que acabe logo essa novela aí igual a novela de Diego Souza porque vai ter um... vamos fazer uma chamada de vídeo aí uma videoconferência entre o treinador com o Diego Souza aí a gente tá tudo nessa expectativa que quer ver o retorno de Diego Souza e o presidente Yuri Romão vai lá e fala que já deu já acabou já essa novela vamos encerrar pra lá enfim o esporte tá no mercado também rapaziada o esporte tá no mercado vamos aguardar aí porque pode aparecer peças aí pra chegar pra chamar responsabilidade como eu já postei no vídeo falando de ontem sobre isso que tá faltando um cara desse no esporte pra esse ano e outra coisa também rapaziada outra coisa também eu quero falar pra vocês muita gente tá me perguntando se é verdade a história que Luan vai vestir a camisa do esporte gente Luan é um jogador caríssimo caríssimo vocês tem noção quanto é o salário de Luan é caríssimo gente o esporte não tem condição de pagar um salário muito alto pra um atleta que tem um salário grande né tem um salário um salário grande por mais que ele já vai fazer aí tempos que não joga bola mas ele tem um salário alto acho muito difícil ali ele chegar num turno ali vamos lá num 200 que o esporte nunca vai pagar 250 Luan se paga 250 Luan meu amigo só de brincadeira é melhor aí botar mais um valor a mais e segurar Luciano Juba né enfim essa história de Luan também descartem que isso é tudo fake news Luan vai vai vestir novamente a camisa do Grêmio que eu tenho eu tinha visto com o pessoal que eles acabaram publicando lá na rádio imortal né do Grêmio pessoal que passa muita credibilidade também fala muito também Luan descartem essa situação de Luan que Luan não vai vestir a camisa do esporte possa ser outra ali ah Luan vem pro esporte eu nunca vou dizer aqui a vocês nunca esse cara vai vestir a camisa do esporte ninguém sabe o dia ou não isso pode acontecer o atleta ir lá e vestir a camisa do esporte quem imaginava Hernandes vestindo a camisa do esporte quem imaginava vai vestindo a camisa do esporte jogando em alto nível né e tantos outros aí que já vestiu a camisa do esporte mas é isso aí valeu rapaziada se vocês gostaram desse vídeo só vou pedir uma coisa aqui que vai incomodar todo mundo aí deixar um like aqui se inscrever aqui embaixo se você não é inscrito porque 80% do pessoal que assiste meus vídeos não é inscrito nesse canal aqui então me dá aí aquela força me dá aí aquele like né pra fortalecer aqui a nossa caminhada a minha caminhada aqui no nosso canal é isso aí rapaziada tamo junto pelo esporte tudo mas também galera eu já encerrar o vídeo pra vocês eu já encerrar o vídeo pra vocês também teve rodada ontem à noite na série B o time do Novo Horizontino acabou empatando em 2x2 contra o time do Atlético Goianiense com um jogo ali que o Novo Horizontino achava que tava ganho mas no último minuto no execréscimo o time do Atlético Goianiense acabou fazendo um gol com a bola ali espirrada na área e botaram pra dentro e empatou o jogo meus amigos se vacilar é leva rapaz leva né e o Botafogo desperdiçou uma chance de dar uma pada no Ceará rapaziada o Ceará acabou vencendo aí por 3x0 teve também hoje sábado Guarani e Londrina o Londrina acabou apanhando do Guarani Guarani jogando dentro da sua casa acabou aí vencendo por 2x1 e o ABC de Natal perdeu pro Criciúma por 1x0 Criciúma jogando com jogador expulso e o ABC nem sequer empatou esse jogo é galera a situação tá difícil pro ABC viu tá rolando o jogo tá intervalo agora nesse momento que eu tô gravando esse vídeo aqui pra vocês o Havaí tá perdendo pra Ponte Preta dentro de casa é e também tá no intervalo também Ituano e Juventude tá em 0x0 e amanhã vai ter jogos amanhã mas antes disso vai ter jogos ainda do do time da Tombense contra o Sampaio Correa e também a Chape joga amanhã contra o time do CRB o Sport contra o Mirasol e na segunda-feira joga o Vila Nova dentro de casa pegando acaba aí pegando o time do Vitória é isso aí rapaziada se vocês gostaram agora deixa um like se inscreve no canal tamo junto é isso aí informação quentinha aí pra vocês a tabela eu atualizo atualizo vocês amanhã é isso aí valeu é isso aí é isso aí é isso aí Amém.